Música Nós aqui no atendimento todos os dias vemos que as pessoas desesperadas é muito difícil legalizar-se em primeiro lugar aqui e por isso as pessoas desistem ainda por cima esta lei agora a alteração da lei isto impura as pessoas a irem embora e já desde 2007 eu conheço muitas pessoas do leste foram embora alguns a parte voltou para o seu país de origem alguns vão para a Bélgica, a França, outros países porque lá as condições de vida são melhores qualidade da vida é melhor e pelo trabalho que fazem também recebem mais vezes claro que lá também gastam mais mas pelo menos é compensativo e por isso impura-se esta lei vai fazer com que muitas pessoas vão se embora aqueles que querem lutar que deixaram para trás os seus filhos, esposas, maridos eles, claro que vão tentar conseguir ganhar esta luta conseguir ficar até ao fim e conseguir como batalha, não sei como dizer já que arriscaram a sua vida vir tão longe e trabalhar deixando esperança para os que estão lá então não vão facilmente deixar e ir embora mas que estas leis são extremamente difíceis e os cidadãos nacionais na maioria das vezes não tem noção daquilo como é difícil legalizar porque na televisão só vemos coisas positivas tudo é bonito, estão abrindo lojas mas, por exemplo, na RTP2 o programa nosso só fala de coisas boas que não é só assim há muita dificuldade na vida das pessoas falta de trabalho, crise afectou muitas imigrantes aparecem que à procura de emprego não conseguem emprego porque a patrão exige documento se não tem documento, não tem contrato se não tem contrato, não tem documento é complicado portanto, isso só consegue entender aquilo que passou na sua pele é porque o Sarkozy, ele é muito, como se diz, influencia como tem muito dinheiro, muitos países também dependem dele ou da Merkel e por isso ficam obedecendo ele diz que, olha, vou sair, ameaça, vou sair da Schengen sabe, isto é muito, como dizer, vergonhoso mesmo vergonhoso da parte de uma pessoa que vivem lá milhares de imigrantes ele está agora com estas suas ataques, mesmo racistas, xenófobas tudo agora anda a caça de todos os muçulmanos isto é muito grave e ele influencia, quer obrigar todos os outros países europeus fazerem conforme ele manda isto é a diretiva da vergonha mesmo apanhar um imigrante por preso ele fica ali depois vão expulsá-lo e em primeiro lugar, também, um grande estresse para a pessoa não estamos a dizer às pessoas que isto vai ser porque está discutido as próprias pessoas estão ouvindo ou lendo jornais, não sei estão chegando e dizendo olha, disseram que a lei vai alterar isto é um grande estresse para as pessoas que trabalham aqui em situação regular e não regular também é muito complicado mesmo a diretiva vergonhosa e suja mesmo não podem fazer isso se todos os imigrantes isso nunca vai acontecer mas se todos fossem embora ou a maioria parte 20% 30% ir embora da europa como será aqui? como será? quem vai trabalhar fazer aquele trabalho sujo? que na maioria das vezes que não chegam às mãos precisa mais obra mal de obra, né? em relação ao artigo 88 legalização dos imigrantes isso vai se manter já desde 2007 está a funcionar com certeza eles vão tocar na Assembleia falar sobre este artigo também ou do 123 mas é extremamente complicado as pessoas esperam anos há anos pagam segurança social e até agora não conseguem legalizar a sua situação também reagrupamento familiar criar um instituto acho que é, né? não percebo para que criar mais uma coisa quando eles não conseguem dar conta daquilo que já tem qualquer cidadão mãe ou pai tem direito de trazer os seus filhos e é muito também grave que o governo exige que a pessoa apresente os meios de subsistência que como se fosse isso é algo tão importante qualquer pai ou mãe arranja meios de subsistência para os seus filhos todos os imigrantes não o maior parte todos os perguntam e como o governo exige a apresentação dos documentos laborais e depois vai multar aquele patrão que deu ao imigrante este trabalho não conseguimos legalizar a nossa situação sem estar a trabalhar e se trabalhamos o patrão é multado e depois o patrão manda-nos embora vai dizer vai-te embora não quero pagar multa e pronto esta proposta da lei é extremamente grave o que querem fazer em vez de agarrarem-se às pessoas que estão ainda a viver aqui e contribuem para a cultura para tudo economia eu nem falo em vez de agarrarem-se dar possibilidade para eles desenvolverem e trabalharem contribuindo porque daqui a 20 ou 30 anos o coelho sempre fala que não vamos ter pensão para receber então tem que se fazer clima e condições para estas pessoas não irem embora para todos primeiro que é importante que as associações mostraram-se preocupadas com esta alteração e não estão de acordo portanto no sábado estiveram aqui para encontro juntaram-se muitas pessoas o que é bom porque significa que as pessoas preocupam-se que estão a trabalhar nesta área como imigrantes não para imigrantes mas como imigrantes quais são os mais o que é mal é que nós explicamos as pessoas damos estes fleiros que estão em cima da mesa para manifestarem também que dia 25 de abril irem na manifestação e dia 1 de maio porque nós não queremos que essa proposta da alteração da lei que está na Assembleia para ser discutida que não seja aprovada porque o governo na minha opinião acha que imigrantes aqui é só um problema é uma complicação da vida do país o governo português também na minha opinião acha que quer ter dinheiro para ter mais facilidade e expulsar os imigrantes como se fossem imigrantes que são criminosos não pode pensar propriamente eu falo com os cidadãos daqui que pensam que imigrantes que vêm aqui primeiro toda a gente sabe que para roubar o trabalho de alguém que não é verdade porque imigrantes trabalham naquilo que muitos cidadãos não querem fazer indo embora daqui e imigrantes trabalham aqui aceitando aquilo que os outros não querem fazer por exemplo não tem esta como dizer tem doutoramentos tem estudos e não querem ir trabalhar na restauração por exemplo ou nas limpezas ou na construção civil o o Legenda Adriana Zanotto